Sempre a produtora Vamo lá, menino com menina Senhora e com senhora Vamo lá, vamo lá, xê Vinder, pirra, sudão, babulão Francis Capri, vai me ser Gopa, skate away Tô, yeah get it É sim, skate Já matei todos, não sei quem morreu Toma tal beat que não é do teu Dá mais gostosa, só quer dançar creu Hoje eu só quero tal, limita o céu, céu Disse que o puto tá quente demais Eu já disse que eu tô tipo seis, acestado Só tá tipo no beat, eu sou Carlos Morai Vim de pinobita que vai te cascar mais gata Ela procurou e achou Ela procurou e achou Já tá cipó comigo, tá cipó Tá cipó comigo, aqui eu sou Tawas, Tawas, aqui é Tawas Tawas, eu sou Tawas Tawas, Tawas, Tawas Tawas, aqui é Tawas Tawas Tá pipoca Pagou embora a birra na minha irmã Agora me chama cunhado Pagou embora a birra na minha irmã Agora me chama cunhado Tawas, 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 Tawas Ela procurou e achou Ela procurou e achou Já tá cipó comigo, tá cipó Tá cipó comigo, aqui eu sou Tawas, Tawas, aqui é Tawas Tawas, eu sou Tawas Tawas, Tawas, Tawas Tawas, Tawas, aqui é Tawas Tawas Tawas, Tawas, Tawas É o D. Filipe, Abinó, Abinó, vamos P.J. Pedro, DJ Swing Rodas, DJ Nito Mixi, vamos Andamento, andamento Vole comê, vale comê, vale comê, la garra, che Vole comê, vale comê, vale comê, la garra, che Vamos lá, as pedras na parede, vamos, che Hoje eu vou te comer É, 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 xe, aqui é Tawas, é só Tawas, aqui é Tawas, aqui é Tawas, é só Tawas, 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 Tawas Ele procurou e achou Ele procurou e achou Show, tá simbó comigo, tá simbó Tá simbó comigo, aqui é Sal Tá raiz, aqui é Sal Tawas, Tawas, é só Tawas, 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 é que é Tawas 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 É só Tawas, os maravilha no P Faz Tawas, os maravilha no P Tawas 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 Tawas